O pai do PL dos estupradores e criança pra virar sabão. Hein? Ô Larissa. Oi. Quando você era criança, não faz tanto tempo assim. Não. Nem vai bem tanto tempo. Quer dizer, vai bem um pouco mais, um pouco mais que nós dois. É verdade. Tinha o negócio de criança virar sabão? Tinha, acho que tinha esse negócio de criança virar sabão. O homem do saco rouba a criança e vai fazer sabão. Exato. E eu que sou do interior, não é o homem do saco, é o homem do saco. É o que falava o andante. Tinha essas pessoas que andavam, circulavam. Achei que era o inútil. Geralmente tinham o saco, levando os seus tereis. Mas dizia assim, ó, volta cedo. Tem que voltar a descurecer. Volta cedo porque o andante pega e faz sabão. E a gente dizia, eita. Durante um tempo. Depois a gente via que não era bem verdade. Mas durante um tempo tinha virar sabão. O Sostenes Cavalcante, o autor do PL dos estupradores, ele veio com a história de que os fetos eram usados por empresas financiadas pelo Jorge Soros para fazer cosméticos para a Larissa Alves. Cremes. Então, os cremes que a Larissa usa são cremes feitos com fetos humanos. É, meu Deus. E quem é que financia isso tudo? O Jorge Soros. Foi emprego. Olha, olha o grau a que chegamos de delinquência. E quando ele fez esse vídeo, ele mostrou três textinhos ali, rapidamente. Tipo assim, e eu estou falando que a imprensa noticiou. Vamos relembrar esse vídeo dele. Põe aí, vai. Na verdade, há uma indústria mundial liderada por um senhor chamado Jorge Soros, um milionário americano que patrocina mundo afora o aborto, o assassinato de bebês indefensos. Sabe por quê? Porque eles vivem de empresas também que dependem do feto humano para fabricar cosméticos. Isso é um absurdo. Mataram um bebê no ventre da mãe para a fabricação de cosméticos e gente ganhar dinheiro e ficar mais milionária. lutar pela vida é lutar pelo PL1904 porque essas abortistas, esses esquerdistas que lutam sim pelo assassinato de bebês, querem fazer do útero das mulheres, caixão, nós não podemos nos render a essa... É, são as feministas, são as abortistas querendo fazer. Aí ele bota os três textinhos. Atenção, tudo aquilo que ele citou ali, tudo mentira, obviamente. são fake news. Inclusive, uma das acusações ali, a mais contundente, os autores pediram desculpa. Não, não, não. A gente estava enganado. A gente é louco. Não é verdade. É tudo mentira. E aí o UOL fez uma matéria dizendo que é mentira, não aconteceu, e resolveu ouvi-lo. Presta atenção nisso aqui. Diz assim, ô, deputado, é mentira, tá? Sabe o que ele respondeu? Agradeço o contato e a oportunidade de esclarecer. Ah, então, ô, vai bem, eu vou esclarecer. Mantenho minha posição firme sobre a importância de discutir questões éticas e morais e tal, ok. Acredito que há muitas práticas questionáveis. Ok, transparente, né? Destaco que minha preocupação é legítima e baseada em relatos que circulam há anos. Sim. Ô, vai bem, qual é a sua fonte? Relatos que circulam há anos. É. Ô, vai bem, a gente, o que eu vi de fantasma em dois corgos no interior, eita, quando eu era pequeno, Larissa, nossa, é, medo. Em dois corgos tem um homem que fica escondido, mato, que é o nudo, né? Depois vocês podem procurar na internet. É um nudo, Larissa. Cuidado com o nudo. Eita. O nudo te pega. Viu? É. O nudo é um homem, é um bicho, meio um anóide, que fica em pé, assim, com umas unhas gigantescas. E eu mesmo sei a origem do nudo, qual é, certamente. Qual é? Tem muito tamanduá lá. É o tamanduá grande. Ah. E o tamanduá, quando você chega perto do tamanduá, a primeira coisa que o tamanduá faz é, assim, coitado. Tamanduá, só chupa a formiga, não faz mais nada. E ele tem umas unhas enormes. É. É um nudo. E aí tinha as histórias do nudo que pegava troncos de árvores, rachava, e tal. É. Tudo isso pra manter as crianças um pouco quietas, sabe? Especialmente os moleques, na época. Podem fazer muita besteira. Só isso. Mas o outro, ele investe na imaginação das pessoas. Não é? É um troço abismal. Sabe o que é isso? Vocês conhecem a história de João e Maria, né? Sim. João e Maria. História coletada pelos irmãos Green. Sim. João e Maria vai, pega a bruxa, pega as duas crianças, aí as duas crianças são presas num lugar, aí elas ficam sendo alimentadas pra elas ficarem gordinhas, Larissa. Pra depois serem assadas. Olha aí. É. E aí põe o dedinho debaixo da porta. Aí, tiveram uma ideia, pôr o rabino e o rato, aí a bruxa falava, ah, tá fininho ainda. Não estão prontos o bastante. É a ideia. É a ideia do João e Maria. É a ideia do mal que vai te pegar. Eles não querem falar com adultos. Eles não querem falar com pessoas que pensam. Daqui a pouco nós vamos ver um pastor que falou pra não mandar filho pra universidade. E não quer. Entende? Quem tá acompanhando pelas redes sociais, pela TV, tá vendo as imagens aí do João e Maria. Até a hora que a bruxa abre a porta, a Maria joga a bruxa no fogo, Larissa. E o bem vence. É. Né? Então este senhor, ele quer assustar as pessoas e aí quando se prova que ele está mentindo, quando se prova que é falso, ele diz, não, circula por aí. E sabe como ele termina, o Vaibane? Como? Não me intimido. Não me intimido com as críticas, tá? É. E reafirmo meu compromisso com a defesa da vida e da ética. Lamento que a discussão sobre a origem dos ingredientes em cosméticos seja tão negligenciada. E continuarei a lutar pela maior transparência. Lamento, ouviu, Vaibane? Que seja tão negligenciada essa discussão da origem dos cosméticos. Eu me lembro de uma coisa que circulou na década de 80, porque o iogurte ele chegou meio tardiamente no Brasil, né? Até ele virar uma coisa de massa, demorou um pouco. E veio assim, a gordura do iogurte sai das fossas. Como é que é? Do cocô? É. Do nada. Ô! É isso mesmo. Gente. Assim como Olavo de Carvalho, que, sei lá, Talvez Deus o Tenha, lançou um negócio de que a Pepsi Cola tinha adoçante feito com feto. Mas o que era isso? Não, é que tem uma célula, atenção, tem uma cultura de células humanas nas empresas de biotecnologia que originalmente veio do rim de um feto holandês em 1973, HEK 293, e serve para testar alimentos, essas coisas. Tem uma outra cultura que vem de um tumor cervical que é de 1951. Só que aquelas células já não existem mais. São células cultivadas em laboratório a partir de células humanas para testar remédios, alimentos. Ainda bem. senão você pode morrer. Não, não é usar feto, meu filho. Aí veio o pastor para assustar as pessoas, contar mentiras grotescas, vergonhosas, vergonhosas. Não é, pastor? Tem um pouco de compostura. E quando, e quando confrontado, quando confrontado com os fatos, olha, tá bom, obrigado, hein, por ter me informado, mas circula por aí e eu não me intimido. E eu preciso saber do que são feitos os cosméticos da Larissa. ponto final. Não é? Vai que seja afeto humano. Não é? Ah. Uhum. Doutor, o sóstice, o mínimo de compostura. Ei, o que é compostura? Vergonha na cara.